Oloares, estamos aqui no Jardim Olímpico, Aparecido de Goiânia. Enquanto você está aí no estúdio, eu e o Douglas aqui, o cinegrafista, estamos aqui no bar do sol quente, meu amigo. E vamos parar aqui, procurar aqui uma sorveteria. E eu achei, achamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Nanda Manu Sorvetereria? Ué, está estranho, não está, esse banner? Vamos entender melhor esse assunto? Sorvetereria. Foi um erro da gráfica que fez esse toter para mim. Eu já estou com muito trabalho com esse pessoal, peço para eles, vou colocar pelo menos um adesivo ali para mim, já tem cinco meses, nada. Tomara que vocês resolvam para mim, por favor. A Patrulha do Consumidor, da Record, estamos aqui para resolver situações como essa, Terezinha. E eu fico pensando, imaginando aqui, eu gostaria até de chamar a atenção, Oloares, e nossos amigos que nos assistem. Cinco meses. A senhora chegando todo dia aqui, vendo esse banner que a senhora já pagou por ele. Já paguei e é constrangedor, que além de eu estar insatisfeita, meus clientes chegam e perguntam, nossa, ainda, moça? Como que não arrumou ainda? A senhora não está mais sozinha. A Patrulha do Consumidor, da Rede Record, Jefferson Rodrigues, está junto com a senhora para a gente resolver esse problema, ok? Perfeito. Terezinha, tomando aqui esse sorvete, nos conte melhor essa situação. Então, Jefferson, a gente que é pequeno, né, a gente começa com sonhos, né, e eu tinha o sonho de colocar esse toter para deixar a imagem da empresa mais bonita, né, o pessoal ver de longe, né, ficar passando um para o outro. Então, assim, quando ele colocou, eu fiquei bastante empolgada, eu compartilhei com meus colegas, né, e logo depois eles começaram a perguntar para mim, né, o E3, mas tem um erro aí e tal, que aí eu comecei a observar melhor e vi que era bem nítido, né, esse erro. Então, para a gente é muito ruim, frustrante, né? Mas me diz uma coisa aqui, ele mandou os modelos e na primeira vez ali estava escrito sorveteria correto. Estava certinho. Era só Nanda sorveteria, né, e eu pedi a ele para acrescentar o Manu. Quando ele acrescenta o Manu, ele erra o sorveteria. E quando seus clientes chegam aqui e te questionam, qual é o seu sentimento? O que você sente nesse momento, passando esse tempo todo, Teresinha? Ah, a gente vira piada, né? O povo chega e pergunta ainda, não arrumou, nossa! Mas nós vamos fazer o seguinte, primeiro, também eu tenho que parabenizar, porque está uma delícia o seu sorvete. Obrigada. Ok? Tenta fazer o melhor. Vamos terminar de tomar o sorvete aqui e vamos lá nessa empresa para falar com esse fornecedor desse serviço que não pode deixar a nossa amiga Teresinha nessa situação. Olores, já estamos aqui no Garavelo, aqui em Aparecida e Goiânia, e vamos agora falar com o responsável da empresa junto com a Teresinha. Vamos lá, Teresinha? Vamos sim. Vem com a gente. Com licença. Prazer, Jefferson Rodrigues, com licença. Sou Jefferson Rodrigues, da Patrulha do Consumidor da Rede Record. Estamos aqui com a dona Teresinha. E nós gostaríamos de falar com o responsável. Ele está? Sim. Tem como, por favor, chamá-lo? Ô, André, prazer. Jefferson Rodrigues, da Rede Record, Patrulha do Consumidor. Tudo bem. André, nós estamos aqui, fomos convidados pela dona Teresinha para estarmos resolvendo um problema dela. Você lembra da dona Teresinha? Lembro, lembro sim. Lembro. Tudo bem, André? Lembro. Lembro do serviço que eu estou prestado dela lá. Você lembra do serviço? Lembro. Você já sabe quantos meses tem, André? Foi ano passado, né, dona Teresinha? Cinco meses. É porque, assim, o problema dela foi feito um serviço para ela de comunicação visual, na qual nós fomos encaminhar uma arte para ela para aprovação, porém teve um erro de ortografia, né? Sim. No mesmo. E aí a gente colocou para fazer um reparo para ela, para a gente colocar um adesivo, porém a gente mandou, inclusive, a equipe para fazer esse reparo lá, só que eu acredito que não foi resolvido, a gente não teve... Não, você acredita não, não foi resolvido, né, André? Mandou adesivo de cor diferente. Certo. Não foi o combinado, né? Deixou de mandar a potagem do meu tambor. Pois é, mas o tambor, eu só te dei a opção da gente fazer pelo tambor para não trocar a lona, não foi isso? Sim, para arrumar com o adesivo e me dar o tambor. Isso, mas eu não estou te devendo nada do seu tambor. Você está me devendo que não foi entregue ainda, era um acordo. O que não foi encomendado comigo, eu não... Por exemplo, o que eu estou deixando a desejar para você é só mesmo o trabalho do totem, certo? Mas o acordo que a gente fez foi de me dar a potagem do tambor também, o qual você falou para mim que já está até rodado. Se eu fosse colocar o adesivo, está aqui, mostra. Está aqui, e em relação desse acordo que vocês fizeram, por que essa demora? Porque já tem alguns meses, já tem quantos meses? Cinco meses que foi entregue o trabalho para mim. É assim, porque a gente terceiriza a mão de obra, a gente fica um pouco carente disso aí. Com certeza eu estou deixando a desejar com ela, não vou tirar a culpa da empresa, falando pela empresa, pelo responsável em si. Claro que a gente está deixando a desejar para ela. Deixei de responder algumas mensagens, mais por conta de tempo mesmo, porque eu ficava atrás de adesivador para fazer e tudo. E a gente ficou com esse quesito a ela. Mas estou aqui para me dispor a resolver o problema, entendeu? Porque a gente veio aqui, André, com objetivo, e eu quero até que você que está nos assistindo, nós viemos aqui para ser esse intermediador. Com certeza. Para ficar tanto bem para o consumidor, para o seu cliente, porque a gente sabe que a sua intenção é de tratar bem os seus clientes, como também a empresa. Com certeza, eu tenho uma zela, eu tenho mais de oito anos que eu estou nesse lugar, nunca deixei a desejar, você pode contar nos dedos os problemas que tivemos em relação a esse tipo de problema, certo? A gente nunca deixa a desejar. Porque igual eu falei para ela, Dona Terezinha, a senhora conferiu a arte, me mandou autorização, a gente confeccionou o material no prazo estipulado, até antes eu entreguei para ela, foi feito o pagamento antes, a gente entregou tudo. Eu fiz a conferência da arte, André, e mandei para você foto de como seria o nome sorveteria, tudo ok. Não, mas a senhora me mostrou, a senhora me mostrou depois do material já instalado, não foi isso? Não, o que que eu te mostrei? Você falou, André, o nome está escrito errado, instalado. Você que viu, eu tirei meu foto e postei no meu estado. Exatamente, foi eu que vi, que estava errado. E falou, nós erramos, Fê. Eu falei, vamos procurar corrigir isso aí, entendeu? Mas nós viemos aqui para colocar um ponto final dessa situação. Vamos entrar no acordo? Vamos sim. Qual o acordo que você poderia estar fazendo então com a sua cliente, a Terezinha? Me dá um prazo de 10 dias que eu troco para você lá. Mas você troca o que? A lona. Vou trocar a lona do Totem. A lona? A lona. Porque o adesivo não vai ficar bom, certo? Pois é, foi a primeira coisa que você falou para mim. Mas mesmo assim eu aceitei, né? Para sanar. Eu vou trocar a lona, o adesivo está aí. A lona, ele se coloca, a Terezinha, de estar trocando essa lona, né? Que veio o nome errado, que foi, que está lá em cinco meses. Ele se colocou à disposição. Certo. Fica bom para a senhora? Fica, fica sim. Fica bom para você? Com certeza, 10 dias eu troco para você lá. 10 dias? 10 dias. Eu só espero que seja 10 dias, viu André? Não, pode deixar, mas eu troco para você. Nós vamos estar aqui acompanhando, vamos estar aqui acompanhando. Eu quero aqui até dizer a vocês que não são todos os... Infelizmente, existe em todo lugar, existe o joio, existe o trigo. E o André aqui, há oito anos aqui, aconteceu essa situação e ele logo, no primeiro momento, se colocou, Terezinha, a resolver essa questão, a colocar um ponto final. Então fica bom para a consumidora? Sim, fica bom. Fica bom para a empresa, André? Me desculpa, tá? Primeiramente, eu quero te pedir desculpas pelo acontecido. Não é da nossa índole, inclusive é minha mãe que trabalha comigo, meu primo, meu sócio trabalha comigo. Então assim, nós trabalhamos entre família, os prazos estipulados aqui, nós somos muito sérios com isso. Infelizmente, veio a desejar esse incidente da palavra errada, mas eu estou aqui para mim, expor a resolver o seu problema, entendeu? Em 10 dias eu estou com o serviço pronto para ela lá. Então, estando bons para ambas as partes, meu amigo Oloares, Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor.